Tuma de nada para que me gata prenda no motores Tuma de nada para que me gata prenda no motores E o que me vai, é o que eu quero, é o que eu quero A muita coisa que eu não tenho é a Ricardo A muita coisa que eu tenho é a gente vai Gua, que assim, né? Gua, que assim, né?